12 horas e 30 minutos que eu não sinto mais saudade Eu tô sem ninguém, mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembra que 11 de outubro é seu aniversário E toda terça eu levo o Bob no veterinário E tá vazia sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo, coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem, irmão Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra votar Doze horas e 30 minutos que eu não sinto mais saudade Eu tô sem ninguém, mas tô bem Não lembra que 11 de outubro é seu aniversário E toda terça eu levo o Bob no veterinário E tá vazia sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem, irmão Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo, coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem, irmão Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra votar Alô, é da rádio Toca aquela moda apaixonada aí Enquanto eu vou bebendo e sofrendo daqui Hoje meu grande amor vai se casar com outro E eu tomou-se um pouco No alô, locutor Não toca aquela que me deixa na sofrência Por favor, entenda, tenha paciência Tá doendo, eu não aguento Alguém cancela esse casamento Hoje eu não tô bem, eu não tô legal Já enchi a cara, tô passando mal Só no pensamento o coração dispara Tô levando troco Tô levando troco, eu quebrei a cara Mas fazer o que se a vida é assim? Quem muito engana, sem enganar no fim Eu estou pagando o que fiz no passado Hoje eu sei que amo e não sou amado Alô, é da rádio Toca aquela moda apaixonada aí Enquanto eu vou bebendo e sofrendo daqui Hoje meu grande amor vai se casar com outro E eu tomo-se um pouco No alô, locutor Eu toco aquela que me deixa na sofrência Por favor, entenda, tenha paciência Tá doendo, eu não aguento Alguém cancela esse casamento Hoje eu não tô bem, eu não tô legal Já enchi a cara, tô passando mal Só no pensamento o coração dispara Tô levando troco, eu quebrei a cara Mas fazer o que se a vida é assim? Quem muito engana, sem enganar no fim Eu estou pagando o que fiz no passado Hoje eu sei que amo e não sou amado Alô, é da rádio Toca aquela moda apaixonada aí Enquanto eu vou bebendo e sofrendo daqui Hoje meu grande amor vai se casar com outro E eu tomo-se um pouco No alô, locutor Toca aquela que me deixa na sofrência Por favor, entenda, tenha paciência Tá doendo, eu não aguento Alguém cancela esse casamento Vem pra cantar comigo Não desfaz, eu já percebi o que eu precisava Não desfaz, eu já percebi o que eu fiz na sofrência Tem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Tá me achando com cara de trouxa Confesso que você não me empurra, não me empurra, não me empurra, não me empurra, não me empurra Eu te avisei Nossa, é Confesso que você me enxurra, não me empurra, não me empurra connect Rio Confesso que você tá pegando essa mulher Sofia você acredita Reúne com amor da minha vida Com mentira Seu moleque mobado e traíra Com mentira Valeu, Aline Ribeiro! Valeu, Ed Lima! Ed Lima, a voz marcante Eu já vi, e tô me segurando pra não ir aí Se eu for, quero brigar, fica feio pra mim Eu não sou assim Por isso vai, provar todo poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrada Olha aqui, eu vou deixar barato, eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei, uns 10 cê vai levar Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, eu vou passar um pano nessa traição Enfim bater na minha porta, perdi meu perdão Só pra te avisar, só pra te avisar Por isso vai, provar todo poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrada Olha aqui, eu vou deixar barato, eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei, uns 10 cê vai levar Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, eu vou passar um pano nessa traição Enfim bater na minha porta, perdi meu perdão Só pra te avisar, só pra te avisar Deixe comigo não É de Lima A voz marcante No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, o amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, o amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero Hoje eu quero pra vida inteira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu quero pra vida inteira Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu Meu amor é seu Chega de passar a mão pela sua cabeça De passar a vida inteira Vendo você fazer besteira Já chega Se é que não ouve o conselho Vai ouvir, coitado Eu pelo caminho certo E você pelo caminho errado Já chega Peça sua cena de novela E sua lágrima sincera Por mim você morre afogado nela Se quer chorar chore Individual Enche sua lágrima no fogo pra eu beber Eu acho que água com sal me cura de você Se quer chorar, chore Se quer chorar, chore Enche sua lágrima no fogo pra eu beber Eu acho que água com sal me cura de você Se quer chorar, chore Se quer chorar, chore Anzinhoscds.com.br Essa é sua cena de novela, sua lágrima sincera Por mim você morre afogado nela Se quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água com sal me cura de você Se quer chorar, chore Se quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Eu acho que água com sal me cura de você Se quer chorar, chore Se quer chorar, chore Adivina a voz marcante A tanto tempo eu queria te falar Falar das coisas que incomoda Tanto a gente Tem sempre a coragem Deixa eu te dizer O que eu penso O que eu quero de você Sei também que nunca fala O que te incomoda em mim É que o tempo não é tão amigo assim Sei que às vezes pareço até outra pessoa Falo e faço coisas que nem acredito Você também não fica atrás Aconteceu E eu com raiva nem meus erros admito Outra vez fora de casa Vou tentando te esquecer Mas a cerveja e os amigos Só me leva pra você Mais uma vez Bato na porta Você aceita A minha volta E a gente jura Que nada disso aconteceu E é tão visível Que a gente morre Um pelo outro Não tem saída Sou seu amor E você é a minha vida Sei que às vezes pareço até outra pessoa Falo e faço coisas que nem acredito Você também não fica atrás E eu com raiva nem meus erros admito Outra vez fora de casa Vou tentando te esquecer Mas a cerveja e os amigos Só me leva pra você Mais uma vez Bato na porta Você aceita A minha volta E a gente jura Que nada disso aconteceu E é tão visível Que a gente morre Um pelo outro Não tem saída Sou seu amor E você é a minha vida E a gente jura Que nada disso aconteceu Sou seu amor E você é a minha vida Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem ligar Não vai ter volta E você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave Cobre e vai querer ficar E vai querer entrar Não adianta nem chorar Não vai ter volta E você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave Cobre e vai querer ficar E vai querer entrar Vê se para Vê se para Vê se vai e volta Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem ligar Não vai ter volta E você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave Cobre e vai querer ficar E vai querer entrar Não adianta nem chorar Não vai ter volta E você sabe aonde eu moro Eu sei que você tem a chave Cobre e vai querer ficar E vai querer entrar Vê se para Vê se vai e volta Vê se para e vê se vai e volta A voz Vai por aí a solução Mas que triste ilusão Agora é sério Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria Que ela faria uma maldade assim E eu comprei um bar Que ela faria uma maldade assim Se eu contar o que eu passei E eu comprei um bar Só pra esquecer dela Se tá voltando pinga É por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Mas desculpa anda aí E amanhã você volta Eu sou chegar mais cedo Quando eu abrir a porta Onde eu abrir a porta O frisém vai tá cheio A gente cedo chora As mágoas vai bebendo E se sobrar eu vendo Oh, paixão A gente cedo chora Você veio aqui pra terminar De vez Por que que trago esse perfume Usando a roupa que eu te dei Pra meio par de São Quinze E pras três O táxi te deixou na porta E já foi embora O que cê quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Achar que eu sou cardápio de variedades Me pede o mesmo de sempre Mata a sua vontade Mas de você Se um dia esse jogo virá Mas de você Se um dia eu deixar de gostar Mas de você Se um dia eu não ligar E não te atender Mas de você Se um dia esse jogo virá Mas de você Se um dia eu deixar de gostar Mas de você Se um dia eu não ligar E não te atender O fogo do mesmo vai doer O fogo do mesmo vai doer Amei 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 Anzinhocds.com.br Amei 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 O táxi Te deixou na porta E já foi embora O que cê quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Achar que eu sou cardápio de variedades Me pede o mesmo de sempre, mata a sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender O corpo mesmo vai ver É de mim, mano, a voz, a cana Alô amigo tecista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Perdi demais, não tenho condições e dirigi Por isso decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar eu explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós correm atrás Mas elas pisam a minha Terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim vou falar na cara dela Depois de tudo que me fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Alô, paixão Alô, letra de gravações, meu patrão Esse é morado Anzinhoscds.com.br Alô, amigo tecista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais, não tenho condições e dirigi Por isso decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar eu explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós correm atrás Mas elas pisam e eu terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que me fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Óbvio, assombrado Você cismou comigo Disse que vai embora Só pra me fazer chorar Tá esperando que não posso te prender Nem te obrigar a me amar Você acha que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações Não pode se amar Se for embora Não precisa mais Se acha que eu vou chorar Sofrer Pra faltar você Ou não Leva tudo Só não leva O meu que desfone Então se acha que eu vou chorar Ou não Deixa o papo minha Pique meu pendrive de mandão Se acha que eu vou chorar Sofrer Pra faltar você Ou não Leva tudo Só não leva O meu que desfone Então se acha que eu vou chorar Ou não Deixa o papo minha Pique meu pendrive de mandão Você cismou comigo Disse que vai embora Só pra me fazer chorar Tá esperando que não posso te prender Nem te obrigar a me amar Se acha que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações Não pode se amar Se for embora Não precisa mais Se acha que eu vou chorar Se acha que eu vou chorar Sofrer Pra faltar você Ou não Leva tudo Só não leva O meu que desfone Então se acha que eu vou chorar Ou não Deixa o papo minha Pique meu pendrive de mandão Se acha que eu vou chorar Se acha que eu vou chorar Sofrer Pra faltar você Ou não Leva tudo Só não leva O meu que desfone Então se acha que eu vou chorar Ou não Deixa o papo minha Pique meu pendrive de mandão 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 Pique meu pendrive de mandão